A arte de encantar clientes. Esse é o tema de um best-seller e também de uma palestra que foi promovida pelo Cincovarte com o escritor e palestrante internacional Eric Pena. Cerca de 200 pessoas se reuniram no auditório da Faculdade Deoniana em Taubaté para assistir as dicas de Eric Pena e encantar os seus clientes. Essa palestra surgiu depois que eu fiz uma viagem com a família para a Disney e vi como eles encantam a gente. Muitas vezes atrelam a Disney a algo de encantamento de empresa grande, de impossível. A ideia de trazer essa palestra e criar esse best-seller é com exemplos práticos, um método fácil, viável, simples, que cada um que estiver presente no evento ou ler o livro consegue aplicar no seu negócio e na sua carreira. E a partir daí torna o atendimento a vantagem competitiva do seu negócio ou da sua carreira. Durante a apresentação, o palestrante abordou cinco passos para atender com excelência. São eles, selecionar as pessoas certas, treinar de maneira assertiva, avaliar o desempenho da equipe, reconhecer para engajar todo o pessoal e surpreender para encantar. Encantar é função de todos, do atendente ao presidente, do vendedor ao diretor. E para encantar o que é preciso? Para encantar é preciso gostar de gente, porque encantar é querer o melhor para o próximo. Alguém me pergunta, Eric, o que é atender bem? Atender bem é tratar o outro bem, atendimento é tratamento, é importar-se verdadeiramente com a causa do outro. Atender bem é o outro.